Eeeeh! 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 Olha lá! Oi Geraldo! Dá-lhe lá! Dá-lhe lá! Dá-lhe lá no azulejo! Lá no azul! Vai lá meu bruxo! Eeeeh! 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 Foi lá no azulejo! Lá no azul! É Juliano! Lá no azul! Eeeeh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal, 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 MAU, MAU, MAU MESMO, MAU, 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 MAU METO